Sempre que nós passa fazendo cara de mal As garota olha e fala, tá sensacional Sempre que nós passa fazendo cara de mal As garota olha e fala, tá sensacional Umas paga um pau e outras vem pra falar mal Mas tá normal, eu sigo sempre original Na marginal eu tô a mais de cem por hora E quando eu passo de quebrada As novinha olha, hoje tá da hora A vida aqui tá me levando Se quiser vir, pode vir que hoje eu tô chamando Se quiser vir, pode vir que hoje eu tô chamando Pra onde? Pra onde? Sente da praia, litoral norte, nós tá chegando E as mais belas e as top já convocamos Se quiser vir, venha na mais pura humildade Que sacanagem com o bonde, hoje é a vontade Se quiser vir, venha na mais pura humildade Que sacanagem com o bonde, hoje é a vontade Sempre que nós passa fazendo cara de mal As garota olha e fala, tá sensacional Sempre que nós passa fazendo cara de mal As garota olha e fala, tá sensacional Umas paga um pau e outras vem pra falar mal Mas tá normal, eu sigo sempre original Na marginal eu tô a mais de cem por hora E quando eu passo de quebrada As novinha hora, hoje tá da hora A vida aqui tá me levando Se quiser vir, pode vir que hoje eu tô chamando Se quiser vir, pode vir que hoje eu tô chamando Sentindo a praia, litoral norte, nós tá chegando E as mais belas e as top já convocamos Se quiser vir, venha na mais pura humildade Que sacanagem com o bonde, hoje é a vontade Se quiser vir, venha na mais pura humildade Que sacanagem, já sabe né? Com o bonde é a vontade DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas